E eu estou aqui no Esquinão Lanches e aqui está o Marcos, que é o gerente aqui, muito simpático, recebendo o pessoal, aliás, um movimento intenso aqui. É sempre assim, Marcos? É sempre assim. Olá, Jorge, tudo bem? É sempre assim, o movimento aqui é bom, né? O pessoal gosta daqui da nossa alimentação, do sorvete, enfim, tortas. É uma variedade, né? Há quanto tempo já o Esquinão aqui em Estância Velha? Há 20 anos já, né? O que o pessoal encontra quando chega aqui no Esquinão? Desde o sorvete, né? Temos o buffet, tem a direta máquina italiana, né? Tortas, cucas, pães, alaminuta, pastéis, é uma variedade muito grande. Eu conversei com o Marcos, que é gerente, e agora já estou aqui com o Otávio Luft, que é o proprietário aqui do Esquinão Lanches, um local atrativo, pessoal, que está aqui em Estância Velha. Tudo bem? Tudo bem. A gente sempre trabalha em sentido melhorar para o nosso cliente. O atrativo principal, pessoal, vir aqui em Estância Velha e conhecer aqui o Esquinão Lanches. Olha, o atrativo, nós temos aí vários produtos, né? Porque aqui nós temos café e sorveteria, né? O Esquinão, né? E o sorvete. O sorvete, sem dúvida nenhuma, o nosso sorvete é o melhor de toda a região aí. Feliz por estar em Estância Velha? Feliz. E esperamos que a nossa cidade cresça e melhora cada dia a mais. Otávio Luft, está aqui, ó. É o proprietário do Esquinão Lanches em Estância Velha, Vale dos Finos, no Rio Grande do Sul. É o proprietário do Esquinão Lanches.